Olá, meu nome é Sabrina e em nome de toda a equipe do MIRC Brasil, gostaríamos de agradecer ao Departamento de Missões da Igreja Batista Nacional Monte Carmelo, em Jaguacuara, na Bahia, pela ideia de fazermos todos esses kits e nos ajudar a arrecadar recursos para o nosso prático em novembro. Que Deus abençoe!